No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada, Sete Farma, Digimar, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty, Lojas Mariano. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Esquece o que você acha da escola. Tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica que é pra você irritar. Bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral. Se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral. Matrículas abertas. Tá na hora do TVC agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Fala galera, beleza? Segunda-feira em ânimo total. Tem jogo do Brasil. Perdemos na sexta, mas tudo bem. É passado. Agora é fase do mata-mata. Inclusive, vamos mostrar uma escolinha que trabalha com crianças que sonham em ser jogadores de futebol profissional. Também tem o descarte de medicamento correto. Então, bora. TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Final de semana com algumas ocorrências que chamaram muita atenção. Então, violência doméstica. Duas ocorrências de violência doméstica em que as vítimas não quiseram representar contra os seus maridos. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do prazo para solicitar a isenção do IPTU. Já, já. Olá, Israel. Muito bom dia pra você. Bom dia pra nossa audiência. Segunda-feira, semana começando e a seleção em campo. Então, é dia de começar a semana naquele gás, né? Então, participe. Hoje nós temos um gás na sua semana. TVC agora. Muito bem. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Mais uma edição do TVC agora está no ar. E que segunda-feira mais que especial. Bom dia, Mari Verdano. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia aí pra nossa audiência do TVC agora. Começando aí segunda-feira, uma nova semana e seleção em campo. Daqui a pouquinho tem... E por falar em seleção, hein? Não. Mas, não, já que nós estamos falando em seleção, qual que é o seu palpite pra hoje? Não, eu tô amargando ainda camarões ainda, menina. E já tenho que me preparar pra Coreia do Sul. Qual que é o seu palpite? 2x0. Então. 2x0. Acho que também pode dar isso, mas você lembra aquele um gol? Vamos aqui, vamos aqui na 3 aqui, ó. Lembra aquele um gol que você falava assim, ó, não sei de onde que você tá vendo aquele um gol? Tá, Mari Verdano, isso acontece. Coisas do futebol. Pois é, isso mesmo, o futebol acontece tudo. Mas, 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 temos que... Pensamento positivo. Ponto, porque era o time reserva. Ah, mas é uma Copa do Mundo. E aí foi algo do inesperado. E camarões teve que marcar um gol. Mas, enfim, passado é passado, porque agora é Coreia do Sul. O presente é hoje. Estamos ao vivo na Cultura FM 106,5 e também nas nossas lives, nas redes sociais facebook.com barra cultura e tvc facebook.com barra jpnewsms. Muito bem, tá aí no seu visor, ó, o WhatsApp que vai dar prêmios 992-34-45-39, 992-34-45-39, dona Mari. Pois é, Israel, informação, a sua participação, este é o TVC Agora. E vamos aos destaques do programa, ó. Descarte de medicamentos e cosméticos devem ser de forma correta e separada do lixo comum, viu? E a Prefeitura abre licitação para instalação de lâmpadas LEDs em vias públicas. E ao vivo, direto das ruas de Três Lagos, a Beatriz Benedetti traz um problema sério que os promovadores do Paranapungá estão enfrentando. Pois é, Israel. E a movimentação para o jogo da Copa. Pois é, e olha só, além de tudo isso, temos promoção. Hoje nós temos bolão. Opa! Bolão que você vai levar aí para casa uma camiseta. Camiseta. Do Brasil. Se você participou no outro jogo e não ganhou, essa é a sua chance. Agora é a hora. Essa é a sua chance. Ganhou? Ganhou, Ricardo, bolão? Não ganhou. Participe você também, vai lá no WhatsApp do TVC agora, vai estar o link. Na verdade, são vários links. São vários e hoje tem vários. Bolão, tem o Natal Verde Amarelo. E o Gás da Sua Semana. Pois é, o Gás da Sua Semana. Inclusive, daqui a pouquinho tem sorteio dessa promoção, né? A TVC te dá um gás na sua semana com o apoio do Depósito de Gás Avenida. Gás com qualidade, economia, né? Maior durabilidade, entrega rápida e o melhor preço. Olha ele aí no seu visor. Para participar é simples, mande o seu WhatsApp para nós. Como já foi dito, tem lá o link para você preencher. Ah, mas eu só posso preencher. Eu não, você preenche todos os links para aumentar a sua participação. Então, hoje tem o Gás na Sua Semana, um oferecimento aí junto do Gás Avenida, que sempre está aqui conosco aí. Preencha, clica e participe e boa sorte. Boa sorte. Você me falava sobre palpites, eu acabei esquecendo de perguntar o seu palpite. Vou no 2 a 0 também. 2 a 0, Ricardinho? 2 a 0. Ricardinho, 1 a 0, Ricardinho. Diretor? Qual o seu palpite, meu diretor? Não sabe. O Nakamura? Todo mundo com medo. 2 a 0. 2 a 0. O Ivair está aí também? 1 a 0. 1 a 0. Você de casa, participe. Vale hoje uma camiseta do Brasil. Pois é. Bonitona. Tiago está torcendo para a Coreia? Só que estou empuxado. Não, não, não. Tiago está torcendo para a Coreia? Não, não, não. Não entendi. Não entendi, Tiago. Como é que está aí na sua casa? Conta para a gente, participe aí com a gente já. Vamos embora fazer a segunda-feira? Está diferente. Está diferente, né? Está diferente. Segunda está diferente, a semana está diferente. Ou a Copa acaba ou ela vai acabar com a gente. Exato. Não, mas o Brasil vai ganhar. Ai, meu Deus do céu. Bora, Brasil. Bora, bora, bora. Que Brasil, hoje Brasil e Coreia, hein? Que coisa. Ah, Israel, eu já estou palpitando já. Vamos começar. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Esquece o que você acha da escola. Está na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica que é para você irritar. Bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga para a escola de tempo integral. Se joga para a escola de tempo integral. Ensino integral é estadual. É gratuito, é autoral. Se joga para a escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral. Matrículas abertas. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando o espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção brasileira e desconto. Então criamos o Gamparato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gamparato. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Começou a promoção compra e ganha na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 100 mil é bom, R$ 200 mil é melhor, agora R$ 300 mil é sensacional. Isso mesmo, R$ 300 mil só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, R$ 30 prêmios de R$ 2 mil. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10 mil em cada. E no quarto sorteio, R$ 300. R$ 300 mil de uma só vez. Isso mesmo, R$ 300 mil só no quarto sorteio. O MSCAP, ajude e concorra. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TVC agora. Segunda-feira, semana começando e a previsão aqui para Três Lagoas e região é de chuva. Inclusive, neste exato momento, chove aqui em Três Lagoas, aqui no bairro Vila Nova, onde fica nossos estúdios da TVC. E aí eu já pergunto, aí no seu bairro tá chovendo? Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp, tá bom? Hoje o dia já amanheceu nublado por aqui, mas o calor também estava marcando presença. Então quem levantou cedo aí pra trabalhar, pra levar a criançada pra escola, pode perceber aí o mormaço logo pela manhã. E o clima, gente, continua assim até quinta-feira. De manhã ameaça sair aquele solzinho, né? E na parte da tarde e da noite pode chover a qualquer momento. Então vamos saber, então, como que fica as temperaturas para Três Lagoas e região amanhã, terça-feira. Tem previsão de chuva chegando, Três Lagoas aí a máxima é 29, pode chover no período da tarde e da noite. Brasilândia também tem a máxima de 29 graus com previsão de chuva a qualquer momento. Água clara um pouquinho mais quente, né? 34 graus. Mas olha, preparem os guarda-chuvas por aí porque pode chover a qualquer momento. Lá em Aparecida do Taboado também 29 graus a máxima, Paranaíba 30 graus e Inocência 27 graus. Então a previsão de chuva continua aí durante essa semana até quinta-feira. Israel é com você. Muito bem, dona Mari Verdam trazendo aí a previsão do tempo pra terça-feira. Ó, a gente segue por aqui trazendo muita informação. Tem a sua participação de sempre, que é fundamental. Então, ó, participe. E atenção, contribuintes para o prazo, né? Para solicitar a isenção do IPTU, porque vence agora, dia 20 de dezembro. O pedido para solicitar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2023, foi iniciado no começo de outubro e encerra-se no dia 20 deste mês. O diretor de tributação, Emerson Barbosa, explica quem tem direito à isenção do imposto. Nós temos três faixas para isenção. Tem a lei geral, né? A gente chama de lei geral, que são imóveis classificados como popular, até 80 metros quadrados. A pessoa tem que ter esse único imóvel residir nele. Tendo dois imóveis já não dá certo, tem que ter um único imóvel residir nele. A área de construção até 80 metros, classificados como popular. Aí tem o pessoal, portadores, infelizmente, de câncer. Esses aí, eles têm o ano inteiro para pedir. Eles não precisam entrar agora nessa regra geral. Os portadores de câncer até têm o ano inteiro para pedir. Também, um único imóvel e morar nele pode ser um imóvel no nome do cônjuge também. A renda comprovada até três salários mínimos e não exige mínimo de metragem. E tem uma outra lei também, que é essa daí, vai até março de 2023, até 31 de março todo ano, na realidade. Que a renda familiar até dois salários mínimos. A área de construção aumenta de 80 para 90. E tem, infelizmente, também importadores de algumas doenças. Como moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, ranceníase, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatite grave, doença de Parkinson, espondiolartrose e arquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Pagê, contaminação por radiação ou síndrome da imunodeficiência adquirida. Esses portadores dessa doença, eles têm até o dia 31 de março do ano corrente para fazer o pedido de isenção daquele ano. E lembrando que até 90 metros, também tem que ser a renda familiar até dois salários mínimos, residir no imóvel e ter um único imóvel. Não pode ter dois imóveis. E a classificação como popular. Os contribuintes que têm direito à isenção do IPTU devem procurar o setor de tributação para protocolar o pedido. O setor de tributação está na Avenida Rosário Congro, na esquina com a rua Oscar Guimarães. Tem uma equipe. O pedido tem que ser feito aqui na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, ou por e-mail também pode ser feito, o tributacau.ms.gov.br. Enviando todos esses documentos, a gente faz também por e-mail. E aí tem a equipe do núcleo de julgamento, equipe aqui da fiscalização, equipe da tributação, da Secretaria de Finanças que faz análise desses documentos para estar fornecendo ou não a isenção. Em média, de acordo com o diretor, em Três Lagoas, cerca de 1.400 contribuintes entram com pedido de isenção do IPTU. Olha, a média dos últimos cinco anos está vindo em torno de 1.390, 1.400, 1.410. Não tem tido muita diferença nisso daí. Um ano é um pouco mais, um ano é um pouco menos. Mas está nessa faixa de 1.400 pedidos. E aí a gente vai fornecendo, de acordo com as documentações enviadas, mandadas para a gente, a gente fornece ou nega também, falando, ó, faltou isso, faltou aquilo. Se a pessoa, de repente, faltou isso, mas ela comprovou depois, ela entra com a isenção, ela é isenta do mesmo jeito. É que muitas vezes a pessoa vem, não traz um documento, mesmo assim faz o protocolo, a gente tem que negar. E aí ela trazendo depois, ela corrigindo esse protocolo, a gente fornece a isenção normalmente. Mas a média que está em torno disso aí, de 1.400 pessoas. O diretor de tributação explica que a isenção é válida somente para o IPTU 2023. Por isso que a gente sempre faz para o ano que vai vir, né? 2022, pedindo isenção para 2023. Para trás, não tem como mais. Ela tem que verificar, aproveitar o PEP, que ainda está aí até o dia 9 do 12, e vir aqui para parcelar. Mas não tem isenção para trás. A isenção é só para frente. Então, anotou, né? Dia 20, encerra o prazo, hein, gente? Então, não fica perdendo, dando bobeira não aí, perder essa oportunidade. Agora, nós vamos para as ruas de Três Lagoas, ao vivo, com a repórter Beatriz Benedetti. Olha só, né? Aqui no Vila Nova, chovendo, e a Beatriz, onde já está, o tempo nublado. Ô, Bia, eu sei que a gente vai falar aí de bandeira tarifária, mas eu gostaria que você falasse para nós do tempo aí. Onde você está neste momento? Bom dia. Bom dia, Israel. Pois é, o tempo aqui está nublado, né? Talvez venha uma chuva por aí, não sabemos. A gente está perto aqui do bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Estamos esperando ver se tem uma chuva. Deu uns pinhinhos aqui antes de eu entrar ao vivo aí com vocês, mas parou. Estamos aguardando, torcendo para não começar agora, né? É verdade, Bia. A vida de repórter é isso mesmo, viu? Tem que sofre com as interpéries do tempo. Agora sim, Bia, vamos falar aí de bandeira tarifária para o mês de dezembro. Por que continua a verde? É isso mesmo? É isso mesmo, Israel. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ela informou que a conta de luz, então, seguirá sem cobrança extra agora neste mês de dezembro. A agência, ela manteve acionada a bandeira verde, que não acrescenta custos aos consumidores neste mês que estamos agora. Lembrando que a bandeira verde, ela está em vigor desde o dia 16 de abril deste ano. Então, já tem um tempo aí que estamos sem acréscimos na nossa conta de energia. Então, uma boa notícia para todo mundo, né? Que a população vai continuar sem ter essa taxa extra neste mês. E aproveitando também, já que estamos aqui, né? Falando com você, queria falar do Jogo do Brasil. Hoje tem mais um jogo da Seleção Brasileira contra a Coreia do Sul, às três horas no nosso horário de Mato Grosso do Sul. E o comércio, ele também teve algumas mudanças, novamente, por conta do horário do jogo, né? Então, eu estou aqui com a minha colinha de novo, então, falando que vai ter essa alteração no funcionamento. A Prefeitura de Três Lagoas, ela publicou um decreto hoje, falando que estará funcionando apenas até uma hora da tarde. Então, quem quiser aí ter alguma coisa para resolver, tem aí poucas horas para ir até a Prefeitura. Uma hora da tarde, eles vão fechar e retorna só amanhã. Os órgãos estaduais vão funcionar até uma e meia da tarde. E daí, o atendimento nas agências bancárias, né? Que muita gente gostaria de saber, também vai até uma hora da tarde apenas no dia de hoje. Amanhã volta a funcionar normalmente. E falando do comércio, por conta que já estamos no final do ano, agora em dezembro a gente sabe que geralmente tem o horário estendido, né? Por conta das compras aí de Natal, hoje o comércio teria que funcionar até as sete horas da noite, mas por conta do jogo, que é as três horas da tarde, fica aí de acordo com cada comércio, cada estabelecimento, decidir se vai voltar depois do jogo ou não vai fechar e realmente vai voltar só amanhã. Então, se você for em alguma loja, fica ligado, fica de olho, sabendo se a loja vai voltar depois do jogo da seleção brasileira hoje ou não vai retornar, Israel. Muito bem, dona Beatriz. E por falar em jogo, está tudo preparado já para assistirmos mais uma partida, o local, o menu que nós iremos degustar, dona Bia? Eu não recebi nenhum convite, sabe, Israel? Acho até um pouco rude da sua parte. Eu estou aguardando até as três horas. Eu estou esperando o seu convite para saber onde eu vou assistir o jogo e o que eu vou estar comendo aí, qual vai ser o nosso cardápio. Ai, 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 dona Bia, calma. Temos até as duas e trinta para decidirmos onde iremos assistir o jogo. Inclusive, você aí de casa que está nos acompanhando, pode aí sugerir aí locais aqui em Três Lagos para toda a nossa equipe ir assistir. Agora eu quero saber o seu palpite, dona Bia, o palpite para Brasil e Coreia do Sul. Hum, vou falar dois a um, hein? E qual que é o seu? Meu, é dois a zero. Então está aí a Bia apostando, palpitando, né, para dois a um. Bia, obrigado. Daqui a pouco você volta aí trazendo mais informações aí direto das ruas de Três Lagos. Tá? Bom trabalho. Obrigada, Israel. Já já estou de volta. Tá, então a Beatriz Benedetti. Ó, participa com a gente, vai. Participa aí, manda seu WhatsApp, manda seu palpite. Está valendo aí uma camiseta, hein? Está valendo uma camiseta no bolão do grupo aqui, ó. 992344539. Porque agora eu quero falar de mobilidade urbana, mobilidade limpa, na maior e melhor bike shop de Três Lagoas. É a Gambarato. Confira. Duas coisas, seleção brasileira e desconto. Então criamos o Gambarato Exa Friday. Você compra uma camiseta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gambarato. Muito bem, Gambarato. Ó, procura lá, viu? Dá uma passadinha lá que vale a pena. Bicicleta aro 29, bicicleta elétrica, bicicleta de pedal assistido. E claro, os veículos elétricos, né? Os veículos elétricos, as scooters, motoneta. É uma variedade. E lembrando que também estão na promoção da Copa aí, hein? Tá certo? Agora nós vamos àquele pulinho básico, aquela viagem, né? Até a capital, Campo Grande. Onde nós falamos ao vivo nos estúdios. Opa, hoje tá aqui, ó. O nosso meio maratonista, Bruno. Ô, meu filho, bom dia primeiramente. É claro. Você correu os 21 ou você fez a prova dos 10? Corri 21. É a segunda vez que eu faço essa quilometragem. Primeira vez em Bonito também, né? É a capital do nosso ecoturismo aqui no estado. E vou te contar, em percurso difícil, sofri bastante. Mas graças a Deus eu consegui terminar bem a prova. Muito bem. Se for lá, sem parar, né? Muito bem, seu Bruno. Aí, o meio maratonista que nesse final de semana aconteceu a prova 21K em Bonito. Essa prova que é fantástica. Bruno, já tive a oportunidade de fazer essa prova já também, já de correr aí aos 21. E também participar no domingo da prova de ciclismo de estrada. Então, é fantástico. Mas, Bruno, vamos lá com o seu destaque aí para essa segunda-feira aí da capital. Então, Israel, temos alguns destaques aqui, né? Como esse final de ano, pagamento de 13º salário e antecipação da folha de remuneração de dezembro para os servidores públicos estaduais. Com isso, a Polícia Militar dá dicas de segurança na hora das pessoas fazerem as compras. Porque, Israel, vão ser injetados na economia de Mato Grosso do Sul mais ou menos 694 milhões de reais. Então, fico alerta aí para as pessoas que vão fazer compras, movimentação no comércio. Não só aqui em Campo Grande, mas em todo o Estado, com muito dinheiro girando, né? O comércio aquecido aqui no Estado. Aqui em Campo Grande, hoje também, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul lançou, hoje, na Praça do Rádio Clube, por intermédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e também os demais órgãos de segurança do Estado, a tradicional Operação Boas Festas. Essa operação será em nível estadual e Campo Grande também fez, então, este lançamento. Todos os bairros daqui da capital receberão reforços por meio de rondas ostensivas, ações educativas e preventivas baseadas aí na filosofia da polícia comunitária. Mais de 2 mil homens aqui em Campo Grande farão este trabalho que vai até o dia 9 de janeiro. As unidades especializadas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a exemplo do Batalhão de Polícia Militar de Choque, o BOPE, e o Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e o Batalhão de Trânsito farão um grande esquema de segurança nos bairros da capital e também no comércio, principalmente neste período de festas em que as pessoas estão aquecendo a economia através do comércio. Então, muito cuidado também, a polícia dá dicas aí para a segurança, para as pessoas aí tomarem ciência aí quando forem comprar os seus presentes. É muito comum nesta época do ano furtos e roubos, em especial celulares, é o que diz aí a Polícia Militar, fazendo este lançamento desta operação de final de ano que vai até o dia 9 de janeiro. Está com vocês, Rael. Está certo, Bruno, mas antes de se despedir aí, palpite, meu filho, palpite para o jogo de hoje, Brasil e Coreia do Sul. Eu acho que vai ser 1x0 para o Brasil, é lógico. Eu tenho dois palpites, na verdade, eu acredito que vai para os pênaltis ou 1x0 para o Brasil. Pai do céu, Bruno, o que é isso, Bruno? Ô, Bruno, o que é isso, Bruno? O time perigoso, o time rápido, né? Então, tem que ficar alerta a esse time, que é um time muito rápido, que ataca muito bem, então, muito cuidado com o time sul-coreano. Isso é verdade. Como é que está a movimentação aí na capital para o jogo de hoje, hein? Olha, por enquanto, a gente está... Eu estava nas ruas agora, por enquanto está tranquilo, porém os bares aqui, que costumam notar aqui, todos os bares no centro aqui de Campo Grande, já começaram aí a movimentação. Acredito que daqui a pouquinho, lá pelas 13, 14 horas, vai estar bem movimentado. Mas, por enquanto, está tranquilo. Até nesse momento, está tranquilo. Está certo. Bruno, obrigado aí pela sua participação. Uma ótima tarde para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Até amanhã, hein? Boa tarde, Israel. Até mais. Ei, Copa do Mundo movimentando não só a Três Lagoas, mas o Brasil, hein? Que coisa! Olha, eu pensei que ia gostar dessa Copa. Já começa a assinar o vermelho, viu, seu Ricardinho? Esse negócio de jogo. É porçãozinha, aí você não dorme, e você curte, e vai indo, e já é dezembro. Como é que está sendo o seu dezembro aí em casa, hein? O cartão alto, o cartão. O cartão em janeiro, meu amigo. Vamos dar de assunto, porque agora eu quero falar para você sobre medicamento. Quando foi que você tomou o último medicamento? E os medicamentos vencidos em casa? O que não usa mais? Sabe como descartar corretamente? Pois bem, no sábado aconteceu aqui em Três Lagoas o primeiro drive-thru do descarte correto de medicamentos. Confira. Muitas famílias possuem em casa a caixinha de medicamentos, e muitas vezes parte deles vencidos. A destinação correta ajuda a evitar acidentes domésticos, principalmente com as crianças em casa, como também a preservação do meio ambiente. E com essa preocupação que o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul realizou no último sábado o primeiro drive-thru para descarte correto de remédios e cosméticos, como explica o presidente do Conselho de Farmácia, Flávio Chinzato. O objetivo é dar apoio às ações que já acontecem na cidade de Três Lagoas, que tem dentro das farmácias, drogarias, as coletas e nas unidades de baixa de saúde. Então, é uma forma de a gente conscientizar a comunidade, a sociedade de Três Lagoas, que o medicamento e os cosméticos são um lixo especial. Ele não deve ser jogado no lixo doméstico. Então, tem os lugares devidos para fazer o tratamento e o recolhimento desse lixo. Então, essas ações têm como objetivo fomentar isso e vocês dando a cobertura para a gente facilita muito essa divulgação na sociedade. Esta ação já acontece em Campo Grande, Dourados e Corumbai pela primeira vez aqui em Três Lagoas. O objetivo não é arrecadar o máximo de medicamentos, mas sim conscientizar as pessoas que devem separar remédios e cosméticos do lixo comum. Quem passou na Avenida Ponta Porã recebia a informação dos farmacêuticos sobre o descarte correto. E os Três Lagoenses estão atentos na hora de jogar fora o medicamento vencido. Pai, a gente geralmente leva na farmácia mesmo, descarta na farmácia, né? É igual com lâmpada, descarta no mercado, que já tem os lugares sérios de descartar. Então, a gente dificilmente acontece isso, né? Porque lá em casa, muito pouco, assim, usa medicamento. Mas quando acontece, a gente descarta de uma moda a menina enfermeira, né? Entrega para ela, ela faz o uso correto. Em Mato Grosso do Sul, existe a Lei Estadual 5.180, de 12 de abril de 2018, que torna compulsória a coleta de medicamentos vencidos em todas as farmácias e drogarias. A lei obriga as farmácias e drogarias manterem recipientes para a coleta ou descarte de medicamentos de cosméticos e insumos farmacêuticos deteriorados ou com prazo de validade expirado, à disposição dos clientes. São recipientes como estes que estão espalhados em diversas drogarias e farmácias. A empresa responsável por este recipiente recolhe os medicamentos vencidos e são tratados antes de serem descartados no meio ambiente, como explica o engenheiro ambiental Fernando. Todos os resíduos que a gente coleta hoje aqui no município de Três Lagos e região, a gente armazena aqui no nosso depósito, nosso transbordo, que é licenciado, né? Nós temos licenças sanitárias, municipais, de meio ambiente, atendendo todos os quesitos. Nossos veículos também são todos licenciados a nível estadual, municipal, Polícia Rodoviária Federal. Tem todo um trâmite de documentação. E todos esses resíduos vão para o nosso tratamento em Dourados, que também tem todas as documentações e certificações para poder funcionar. Porque além dos nossos clientes prestarem contas para um órgão público, nós também prestamos contas para o órgão público, né? Nós também somos fiscalizados tantos quanto os nossos clientes. De acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil pode atingir em 2024 a marca de sexto país com maior consumo de remédios do mundo. Ainda de acordo com a indústria farmacêutica no Brasil, 14 mil toneladas de medicamentos perdem a validade por ano, sendo a maior parte descartada de forma incorreta. Para a conselheira federal Márcia, é uma questão de mudança de comportamento. O objetivo principal é divulgar para a população, levar essa informação que é importante que os medicamentos sejam descartados de forma adequada, né? Que se colocaram desprezados na água, no lixo, como podem poluir o meio ambiente. Então, nós fazendo esse tipo de ação, né? Nós temos aí a parceria da imprensa, como vocês estão aqui hoje, né, Israel? Parceria com as universidades, né? Para trabalhar isso já desde a academia com os acadêmicos. E levar mesmo para a população essa informação, para que eles tenham consciência de desprezar de forma adequada os medicamentos que eles têm em casa. Tá certo? Combinado? Medicamentos cosméticos devem ser separados do lixo comum e destinados no lugar correto. Em farmácias, tem muitas farmácias aqui em Três Lagos que tem aqueles recipientes, você pode chegar lá e depositar tranquilamente. Agora, eu quero ver a sua participação junto conosco, Dona Mari Verdam, no TVC agora de segunda-feira, com cara, já não sei mais nem o que é. Já tá perdido, né, amigo? Já nem sei mais. É porque sexta tinha jogo e era sexta. Sexta-feira tinha jogo e era sexta. Aí vem sábado, aí vem domingão. Aí hoje, quando você fala assim, hoje vou parar de jogo. Logo de novo. Tem jogo no Brasil e já fica todo mundo naquela animação, preparação. E detalhe, né, porque se Deus quiser o Brasil vai passar hoje e sexta tem Brasil de novo. Sexta? Sexta de novo. Rapaz, isso é... Tá preparado ou não tá preparado? Eu estou, agora o fígado, meu Deus. Vamos lá de participação. Olha aí. Vamos de participação. A Marta, lá do Jardim Violeta, já mandou a fotinha dela. Marta, beijou. Beijo, Marta. Como é que tá a perna? Tá melhorando? Sarou? Tá verdade, hein? Bem lembrado. Manda aqui pra gente. Bem lembrado. Me conta se você tá melhor. E olha, três links de promoção hoje, hein? Três links. Natal, verde e amarelo. Segunda. Gás na sua semana e o bolão. Bolão. Então participa aí. Bora lá. Um franguinho, um franguinho caipira, feito pelo meu amigo Marcelo, Marcelo, que mandou aqui pra gente, já está aguardando aí o jogo da seleção, né? Está confiante. Qual que é o seu palpite? Marcelo, você mandou aqui pra mim? Qual que é o seu palpite? O Israel tá em silêncio agora porque ele tá processando esse franguinho, mas a gente vai batendo um papo aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui se você mandou pra mim o seu palpite. Um absurdo que as pessoas fazem com os trabalhadores deste país. Tá digitando, Marcelo, tá digitando o palpite dele. E isso é um absurdo. 3 a 0. Muito obrigada, Marcelo. Como é que você pode ter a ousadinha de mandar isso aqui ao vivo? Olha, Israel, você gosta de frango caipira? Eu, Mari, particularmente, não como. Mas, né, vai estar com uma cara boa. Grande, Marcelo. Vamos lá, temos mais. Um abraço, Marcelo, pra você. Opa, quem é? Nosso amigo Ribamar. Ô, Ribamar. Direto de Macapá. Show de bola. Acompanhando a gente pela nossa live. Um abraço pra você pra toda a sua família. Já mandou uma mensagem aqui. Pois é. Um abraço. Nas ruas da capital de Macapá, ligado nas notícias do TVC agora. Muito bem. 2 a 1 na Coreia. Muito bem. Boa sorte. Você viu que agora não questiono mais sobre os gols, né? Não questiono mais. Não é que eu aprendi. É porque agora já é a fase do mata-mata, meu irmão. Tá todo mundo com sangue no zóio. Agora todo mundo vai com sangue no zóio, com faca lá na dente, sem a faca na caveira. Acabou. A primeira fase, que era aquele jogo pra classificação, você ainda podia ficar ali discutindo. Mas agora acabou. Acabou geral. É verdade. Copa do mundo. Pode acontecer qualquer coisa. Por isso que eu sempre pensei naquele 1 ali, aquele pontinho. Mas esse 1 aí incomoda muita gente, viu? É, incomoda, realmente. Olha só, vamos falar de Natal Verde Amarelo? Vamos, gente. Natal Verde Amarelo, porque agora tem 100 reais todos os dias nos programas que você adora. Além disso, no clima do maior espetáculo de futebol da Terra, você ainda concorre bolas, camisas da seleção, chuteiras e muito mais. E não para por aí não, gente. Tem panetone, tem chocotone, tem peru de Natal e na véspera de Natal, gente. Uma bicicleta elétrica. Dia 24 de dezembro, já pensou? Você prefere panetone ou chocotone? Chocotone. E você? Você prefere panetone ou chocotone? Eu prefiro panetone. Não, chocotone é tudo. Na verdade, os dois são maravilhosos, mas chocotone... Ah, eu gosto. Eu gosto. Você gosta das frutinhas? Pois é. Adora aquelas frutinhas. São Natal, verde e amarelo do grupo RCN, porque juntos a gente faz a diferença na torcida pelo Brasil. E a senha do TVC agora? Ah, aí que eu quero ver. O World Sports, gente, é a nossa senha, a nossa senha mudou. Ah, Mário, eu participei lá quando era RKM Máquinas. Não, agora é o World Sports. O World Sports, tá bom? E a gente não pode esquecer também das lojas que participam conosco. Exatamente. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Bótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscina Três Lagoas. Sol Imóveis. RKM Máquinas. Isso mesmo, gente, olha só, participe, os três links já estão no WhatsApp, já estou respondendo todo mundo aqui. Olha aí. Quero só ver, viu? Ó, hoje nós teremos entrega da sexta. E aumentou a chuva aqui no Vila Nova. Ó, tá ouvindo? É verdade. E aumentou a chuva aqui no Vila Nova, hein? Chuva muito forte. Sete, será que está chovendo em todas as Três Lagoas? Manda aí pra gente. Também acho que não, né? Em todas as Três Lagoas eu acho que não está, não. Também acho que não. Lá no Jardim dos IP tem certeza que não está chovendo. No Paraná Fungá a Beatriz estava lá até agora e não estava chovendo. Daqui a pouco a gente vai acionar ela para saber se está chovendo ou não. Mas o que eu ia dizer, Israel, é que hoje nós teremos entrega da sexta básica, a Lilian que ganhou. Porém, como a gente sabe que toda a programação de todas as empresas mudaram aí por conta do jogo, hoje ela não poderá vir. Não vai vir? Mas amanhã ela estará aqui para retirar a sexta dela. Emília, estou te esperando amanhã aqui para retirar aí o seu prêmio, né? A sexta da sexta, que não é nada básica e hoje tem gás. Hoje tem gás. Hoje tem gás aí na sua semana. Começar daquele jeito. A semana vai ser curta, porque se o Brasil passar, já joga na sexta de novo. E aí sexta tudo de novo? Ai, tudo de novo. Aquela concentração, aquela festinha. Tudo de novo. Ah, já fica doido. Nossa, não, haja isso aqui, né? Haja isso aqui. Ô, o Ricardinho já estourou o cartão dele. Não, caiu e já passou. E o seu cartão, como é que está? Não usa não, segura, calma. Pelo amor de Deus. Ó, continue conosco, mande a sua foto, mande nota de áudio, mande seu texto. Além de poder concorrer aos prêmios do TVC Agora, claro, você participa com a gente. E no próximo bloco? No próximo bloco. Os meninos. Ó. Estão chegando. Te prepara. Sai daí, não. O que você acha da escola? Tá na hora de pensar o que você quer da escola. Se joga nessa dica, que é pra você irritar. Bora escolher, descobre e compartilhar. Se joga pra escola de tempo integral. Se joga pra escola de tempo integral. Ensino integral é estadual, é gratuito, é autoral. Se joga pra escola de tempo integral. Seu futuro é hoje e a escola é sua parceira. Se joga no Ensino Integral. Matrículas abertas. Aqui na Escola SESI, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola SESI. Aqui, seu filho faz o futuro. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67-3524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato Portinari, 80 por 80, retificado, 92,90. Porta em alumínio branca, 1.399. Caixa d'água forte leve, 500 litros, 229,90. Kit Casa Ok Lotus pronto para instalar, 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Especial decoração de Natal da Giga. Tendentes de Natal sortidos a partir de 3,99. Pisca Pisca Arroz a partir de 14,99. Guirlanda, diversos modelos e tamanhos a partir de 14,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga. Você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga. A gigante do celular. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira e desconto. Então criamos o Gamparato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Gamparato. Agora está na hora. Deve ser agora. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ei, rapaz seu, hein? Quando você pensa que final de semana vai ser tranquilo, vai ser de boa. E acontece tudo que tem que acontecer. Ó, deixa eu dar um recado. Antes, o pessoal está mandando vídeo aí de um acidente que aconteceu na sexta-feira. A nossa equipe de reportagem já está apurando aí, tá? Esse acidente. E amanhã será exibida essa reportagem que aconteceu lá na rua Duque de Caxias, envolvendo aí um carro vermelho e uma motocicleta. O pessoal está mandando mensagem aí. Nós já apuramos. Já estamos, inclusive, em posse, né? Desse vídeo, onde mostra aí que o motorista fugiu. E fugiu. Mas amanhã a gente comenta sobre. Amanhã a gente comenta sobre essa reportagem com essas duas mulheres. Inclusive, uma está na UTI. Mulher. Mulher. Precisou se trancar no banheiro para não apanhar do marido. Após. Depois que. De suposta traição. Após. Ele desconfiava que estava sendo traído ou ele soube que era traído, que foi traído? Conta pra gente, Albert. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Vamos falar mais uma vez de violência doméstica. Final de semana foi marcado com algumas ocorrências envolvendo violência doméstica. Eu vou contar a primeira, viu? Uma mulher de 22 anos, ela chamou a polícia militar porque ela disse que foi violentada aí pelo marido, né? O marido teria violentado ela, teria batido nela. Ela acabou se trancando no banheiro aí da sua residência e pedindo socorro aí pra alguns moradores. O fato, Israel, pra você que tá acompanhando aí o nosso TVC agora, é que essa mulher, ela relatou aos policiais que o marido acabou batendo nela, quebrando a casa, quebrou a porta do banheiro. E ele tava também xingando, né? E acusando ela de ter traído. Xingando com palavras pejorativas, né? Palavras de baixo calão. A polícia foi até o local, viu? Acabou não encontrando ele. Passou alguns minutos, ele voltou pra residência. Aí a polícia, sim, deu voz de prisão e levou ele pra delegacia de pronto atendimento comunitário aqui em Translagoas. Chegando lá, Israel, a polícia estava confeccionando ali o boletim de ocorrência. A mulher disse, ó, eu não desejo representar contra ele. Diante de tudo, diante dele ter quebrado a porta, diante dele ter agredido ela, de ter xingado ela, ela disse que não queria representar contra o marido. Infelizmente. Eu volto com você. É, é difícil. Sempre a gente fala aqui, nós falamos aqui sobre relacionamento. Entre duas pessoas, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes. Quando resolvem morar juntos, casar, é aquele fogo da paixão, aquela coisa, né? Eu quero te amo no vivo, dia inteiro grudado. Poeta? Dia inteiro grudado. Beijo, palavras de amor, carinho. Aí o tempo vai passando, aí as coisas vão mudando, e surgem boatos, calúnias, de que houve a traição. Você, homem, você, homem, homem, você, homem, quando você descobre que foi traído, eu vou te dar um conselho. Simplesmente, vá embora. Faça igual o meu amigo Ricardinho. Perguntei pra ele, Ricardinho, isso acontece com você? Apenas um olhar de desprezo e tchau. Melhor coisa que você faz. Porque o erro não foi seu. O erro foi da pessoa que te traiu. Porque ela não tem credibilidade. É ela ou ele, né? Quando há traição. Quando há traição, a pessoa não merece estar com você. Agora, se sujeitar, bater, quebrar, virar lá o cross. Você acha que bater na mulher, se realmente aconteceu essa traição, se realmente houve, você acha que bater vai mudar? Pelo contrário. Além de você empurrar ela pro outro, agora você vai ter que se acertar na justiça. Você vai ter que se acertar na justiça. Então, quando há uma traição, a melhor coisa, nem diga adeus. Pegue suas coisas e, ó, vá-se embora. Na madrugada... Eu vou contar um caos. Posso contar um caos? Posso, diretor, contar um caos? Pode. Na madrugada desta segunda-feira, dois homens em uma motocicleta. Meu pior medo. O que dois homens fazem na madrugada de ensino numa moto, hein? Estão lá na Avenida Filinto Miller, pilotando a moto. Não faz esse barulho, rapaz. Meu pior medo é dois homens em uma moto. Aí, eles não imaginavam que eles toparam de frente com quem? Com os meninos da Força Tática. Olha que coincidência. É o destino. O destino, o destino desses motocicleta, desses dois homens, colocando a Força Tática ali, ó, juntos. As duas metades da laranja se encontrando a Força Tática e esses dois homens que, claro, quando viu a Força Tática, já tremeram... Já o quê? Que morreu. Que morreu? E morreu. Morreu? Não, não morreu, não. Ó. Quando esses homens viram a Força Tática, é lógico. Já começaram a tremer de casa. O garupa tentou esconder algo dentro do bolso, na cintura. Aí, a equipe da Força Tática, cordialmente, gentilmente, encosta, filho, por favor, que nós iremos abordá-los. Aí, abordando, tal, em vistoria, olha o que que encontrou. Olha, 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 aí... Não é estalinho de criança brincar, não. Isso aqui é craque. Estalinho do capeta. Craque. 13 pinos de craque. Ó, os caras fizeram FT. Muita gente falaram que isso aqui, ah, mas isso aqui não é estalinho pra jogar, não. É craque. 3,5 gramas. Por isso que ele estava nervoso, seu Ricardinho. Estava estalado. É por isso que ele ficou lá, ó. Aí, a Força Tática, muito gentilmente, muito cordialmente, pra dentro! Pra dentro, rapaz! E levaram eles lá pra DEPAC, onde o caso foi registrado. Esses meninos são muito gentios. Não pode nem usar o salinho. Esses meninos são muito cordial. Parabéns à Força Tática pela educação que vocês têm com esse tipo de gente. É isso que a gente quer. Parabéns aí, rapaziada da Força Tática que colocou aí. Será que já saiu já ou não? Ah, é. Toma vergonha, rapaz. Pelo amor de Deus, viu? Eita, que coisa, hein? Vamos na sequência aqui, então, na nosso TVC agora, falando aí das ocorrências policiais. Daqui a pouco, o Albert volta novamente aí, porque teve mais um caso de violência doméstica aqui em Três Lagoas, hein, gente? Teve mais um caso. Porque agora, eu quero falar pra vocês do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora. Lá, gente, você encontra tudo o que precisa pra sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também os especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos, especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para melhor oferecer aí o tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, claro, do particular, com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Ó, e daqui a pouquinho, viu? Tem sorteio aqui na TVC. É o Gás na Sua Semana, com o apoio do Gás Avenida. Gás com qualidade, economia e a maior durabilidade. Entrega rápido e o melhor preço. Para participar, envie WhatsApp 992344539. Clique no link do sorteio e preencha as informações e pronto. Já está participando. Tá aí, Gás, ó. Gás Avenida, tá certo? Participe você também. Vem, Dona Mari, por favor, venha para o seu ponto, né? Porque nós temos que mostrar também esse lindo presente que nós iremos também premiar hoje. Basta você mandar o seu palpite. Ela esquece, às vezes, do que tem que ser feito. Mas tudo bem. Ela está comandando o nosso WhatsApp, que eu acredito que está bombando. Não está, Dona Mari? Está, e olha o que a Isa acabou de trazer aqui para mim, para a gente mostrar para o pessoal de casa, Israel. Bolão está aí, lembrando que começou o jogo. Acabou? Eu também. Nosso diretor está falando que queria uma dessa, eu também, meu diretor. É. Vai lá, participa. Ah, não, você não pode participar, não. Posso. Só o pessoal de casa que pode participar. Eu não vou tocar nessa camiseta, porque esse está frio, eu apresentei com essa camiseta aí. Aí o Tiago Rodrigues vem me falar que eu sou pé frio, me colocou lá na rede social lá como o Mick Jagger. Ah, rapaz, o que é isso, rapaz? Pode ser que sim, pode ser que não. Lógico que não, tem nada a ver. Gente, eu não sei, mas o que eu quero que vocês entendam é que essa camiseta é maravilhosa. É linda, olha, um tecido perfeito, lembrando que é lá da World Sports, lá você encontra essa camiseta. Se caso você não quiser participar aqui, tudo bem, se caso você não ganhar, não tem problema. Não tem problema. Pode ir até a World Sports que vocês vão... Vai ganhar. Vão encontrar essa camiseta lá, maravilhosa. Vão ganhar. Ganhar você ganha aqui. Ganha aqui, com a gente. Lá na World Sports você compra. Pois é, Israel. Vai lá, compra lá. Tem camiseta, tem gás, igual o Israel estava falando, um gás na sua semana, gente. Dezembrão, é aquele mês de todas as comidas possíveis, cozinhar bastante. Eu não estou mais aguentando. Não? Eu não estou mais aguentando. Tem como dar umas férias aí pra mim? Pelo amor de Deus. Aguente. Está difícil o combate. Mesmo sem conseguir aguentar. Está difícil o combate. É sexta, é sábado, é domingo. Aí você pensa segunda-feira de novo. Segunda e depois sexta de novo. Aí você já me fala que na sexta-feira tem tudo de novo. Tem. Tem, porque o Brasilzão vai ganhar e eu tenho certeza. E sem mencionar que nas próximas semanas começam aí as festas de confraternização, né? Pois é. As semanas tem. Ou sim, tem. Confraternização de amigo, confraternização de escritório, da firma, da escola, da aniversário, é festa de fim de ano. Confraternização sozinho. É festa. Confraternização sozinho com o meu amigo Ricardinho. Só ele, ele mesmo, que ele gosta. É festa, enfim. Participa, participa. Participa, gente. Nosso WhatsApp está na tela. 992-34-4539. Anota você que está aí na Cultura FM 106,5. 992-34-4539. Três links para vocês. Natal verde e amarelo, bolão para você levar essa camiseta e o gás na sua semana. Muito bem, ó, no próximo bloco nós vamos até lá no Paranapungá, porque os moradores estão reclamando da falta de policiamento e também de abandono. Olha isso. Então, continue conosco. Ah, participe você também. TVC na Rua é justamente para isso, para a gente dar voz à população de Três Lagoas. Isso mesmo. Não saia daí. Já, já voltamos. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos para conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando o espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. Porque aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. O coronavírus conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço para se manter protegido das novas variantes da Covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br. Brasileiro ama duas coisas. Seleção Brasileira em desconto. Então criamos o GAM Barato Exa Friday. Você compra uma bicicleta elétrica ou aro 29 e ganha uma camiseta da seleção. E descontos de até 50% em alguns produtos da loja. Pague a primeira parcela só em janeiro. Venha para a Camparato. A maior ação de vendas do ano está chegando. Esquenta Black Todimo. Antecipamos algumas ofertas para você economizar. Confira. Porcelanato 90 por 90. Retificado 79,90. Kit do col. Acessórios para banheiro 119,90. Cooktop Fischer Vidro 799. Tinta Metalatex Fosco Perfeito. R$ 449,90. Comprem até oito vezes sem juros nos catões. Esquenta Black Todimo. É por tempo limitado. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 100 mil é bom. R$ 200 mil é melhor. Agora R$ 300 mil é sensacional. Isso mesmo. R$ 300 mil só no quarto sorteio. E tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 2 mil. Do primeiro ao terceiro sorteio, R$ 10 mil em cada. E no quarto sorteio, R$ 300. R$ 300 mil. De uma só vez. Isso mesmo. R$ 300 mil só no quarto sorteio. MSCAP. Ajude e concorra. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. De volta com o TVC desta segunda-feira. Olha, bora participar da nossa promoção, das promoções. O link tá aí já no nosso WhatsApp. Basta mandar pra gente. Tem a camiseta da seleção brasileira. Tem o gás. Tem Natal verde e amarelo. Ô coisa boa! Ó, a Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para a contratação de uma empresa, né? De empresa interessada em instalar lâmpadas de LED. Lá na Avenida Custódio Andris. Para o próximo ano, a Prefeitura vai investir 20 milhões de reais nesse setor. Aos poucos, a Avenida Custódio Andris, que liga o centro da cidade a outros bairros, como Santa Luzia, Novo Oeste, entre outros, vai ganhando nova cara. E em breve terá iluminação pública. A Prefeitura está contratando uma empresa para fazer a instalação de lâmpadas de LED na Avenida, que ainda está em obras. As obras de pavimentação e drenagem da Avenida Custódio Andris ainda não foram concluídas. Parte da Avenida já está com asfalto, meio fio e também um canteiro central já foi construído. Mas parte da Avenida ainda está interditado, aguardando a conclusão das obras. Mas não é apenas a Avenida Custódio Andris que vai receber lâmpadas de LED. A Prefeitura de Três Lagoas desenvolveu um projeto de requalificação da iluminação pública de toda a cidade e fará a substituição das lâmpadas de vapor de sódio por LED. A gente já concluiu o projeto, tá? Hoje, para a gente fazer as substituições de toda a cidade, é um valor bem alto, né? E a gente precisa também, dentro desse projeto, desenvolver os posteamentos locais vazios. Que são aqueles pontos, quarteirões que foram crescendo, só que infelizmente não tem iluminação ainda. E dentro desse projeto, a gente já está prevendo isso, né? Tanto a troca das lâmpadas de gás de sódio, aliás, vapor de sódio, né? Por LED, a gente já está trabalhando em cima disso. E também a instalação de novos postes. Então, esse projeto já está finalizado. A gente já tem o recurso também. A gente conseguiu esse recurso. E a gente vai estar subindo ele agora, para a gente ver também se até janeiro, início do ano, a gente já começa a trabalhar esse projeto. No final de 2020, a Prefeitura de Três Lagoas assumiu o serviço de manutenção da iluminação pública. Antes, era de responsabilidade da Electro. A Prefeitura, por sua vez, terceirizou o serviço. Além disso, foi criado também um call center para atender as demandas dos moradores. Agora, com esse projeto de requalificação, o secretário de Infraestrutura Osmar Dias destaca que haverá mais comodidade e segurança aos moradores. É mais segurança, né? Mais segurança. Teremos a instalação de novos postes em bairros que ainda não tem iluminação, que ainda está bem precária. Então, assim, é a população que ganha, né? Comodidade, segurança, melhorias também para tantas pessoas que utilizam as vias. Então, muitas melhorias. Que bom, né? Melhorias e melhorias é o que nós queremos aqui para a nossa cidade. E por falar em melhorias, atenção aí a polícia militar aqui de Três Lagos, segundo o batalhão, porque os moradores lá do Paraná-Pungá estão reclamando aí da ausência da polícia, hein? E também de abandono. Beatriz Benedetti, é com você. São esses mesmo a reclamação da população? Isso mesmo, Israel. Hoje, né, no nosso TVC na Rua, eu vim para falar sobre essa reclamação dos moradores aqui do bairro Paraná-Pungá. Eu estou aqui na rua Rui José da Costa, aqui em Três Lagos, onde os moradores estão reclamando realmente de abandono, de falta de policiamento. Eu conversei com os moradores aqui, infelizmente, nenhum deles pôde dar entrevista aqui para a gente falar um pouco mais sobre o que está acontecendo, mas eles me relataram que está tendo muito problema com usuários de drogas. Inclusive, eu estou na frente de uma casa que é abandonada aqui nesta rua, que os moradores estão falando que tem muito usuário, que geralmente fica nessa casa abandonada, eles sempre retornam para cá. Então, uma situação desconfortável para os moradores, né, que eles estão reclamando bastante. E foram até a nossa equipe de reportagem para falar sobre isso, falar sobre essa situação realmente é um problema aqui nessa rua e no bairro Paraná-Pungá. Parece também que eles reclamam, assim, não só da falta de policiamento, mas também de abandono por parte da prefeitura. Como está a situação das ruas aí no bairro? Então, Israel, a gente recebeu uma reclamação, né, vou esconder um pouco aqui da chuva, gente, mas a gente recebeu uma reclamação falando de que estava pouco policiamento, né, realmente a polícia não estava muito vindo para cá ver e averiguar essa situação. A gente está aqui com a nossa equipe de reportagem, já tem alguns minutos, né, esperando para entrar ao vivo. A gente viu um carro da polícia civil que estava passando aqui em volta, a gente até conversou, né, com o policial e ele falou que estava dando essa ronda hoje. Mas a nossa reclamação, a reclamação que a gente recebeu foi justamente isso, de que não é recorrente aqui neste bairro e que está preocupando essa situação, os moradores, né. Certo, Bia, vou encerrar porque está chovendo demais lá, vai molhar o equipamento, vai molhar a nossa repórter. Enfim, a Beatriz Benedetti trazendo a informação direto lá do Paranapungá. Atenção, então, né, a gente pede, né, para o comandante do 2º Batalhão, que sempre nos atende, sempre é solícito ao nosso pedido, para dar uma averiguada, a passar lá no Paranapungá, porque os moradores estão com medo e apreensivos com essa situação aí de usuários de drogas, né. Ei, rapaz, isso tira, faz daquela casa ali onde mostrou a Bia ali, uma verdadeira ali, um ponto de referência para eles usarem drogas. Traz perigo, traz desgosto para quem mora naquela região. Agora, eu tenho um recado para você. Ó, final de ano está aí, agora esquece. Final de ano já está aí, são festas com fraternizações. E você, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? Então, ó, eu tenho aqui em mãos comigo um vale de R$ 500,00 de desconto para qualquer, eu disse qualquer procedimento de harmonização facial, realizado na Clínica de Harmonização Brasil. É que, então, para você ficar ainda mais bonito ou mais bonita, para participar, fácil, fácil, é só salvar este número na sua agenda, 99878-8106, 99878-8106. Depois, envie um WhatsApp com a frase, harmoniza eu. Claro que você vai receber um link no seu WhatsApp de um formulário, vai preencher este pequeno e pronto, já está concorrendo. Sorteio toda quinta-feira aqui no TVC agora, e você pode usar ele de como quiser, na Clínica de Harmonização Brasil. Ó, quinta-feira tem sorteio. Eu sempre falo que a Clínica de Harmonização Brasil é referência aqui no estado e também no estado de São Paulo. A Copa do Mundo mexe com os brasileiros. E com as crianças não é diferente. Gente, sábado eu fui numa escolinha lá de futebol, para acompanhar um campeonato entre a molecadinha lá. Vamos acompanhar. Eles são meninos e todos eles um sonho comum, de um dia ser uma estrela do futebol, como Cristiano Ronaldo, Messi e claro, Neymar. Em clima de Copa do Mundo, a escolinha de futebol do Popó realizou no último sábado o torneio para que essas crianças pudessem saber como é competir. O idealizador é o ex-jogador Adilson Popó, que hoje é professor. Ele fala como é lidar com esses meninos que um dia sonham em ser jogador profissional. É muito gratificante, né? Esse é um sonho que eu tinha desde criança, de poder retribuir de alguma maneira aquilo que o esporte me deu. O futebol me deu muita coisa boa e é uma maneira que eu encontrei de retribuir. E a trabalhar com essas crianças é sensacional. É difícil, é trabalhoso, mas a recompensa é muito grande também. No último sábado, entrou em campo atletas com idade de 4 a 10 anos. E dentro de campo, mostraram que o amor pelo futebol começa desde pequeno. E todos dividem o mesmo desejo. Eu pretendo ser jogador de futebol profissional. A minha carreira no esporte do futebol durante a minha graduação na faculdade. É assim, ser o melhor jogador do mundo. E eu pretendo ser jogador de futebol. A escolinha de futebol do Popó já existe há 5 anos e trabalha com crianças de até 13 anos. A ideia aqui é apenas fomentar o esporte. Mas já revelou alguns atletas para o futebol profissional. Já revelou algum jogador profissional? Tem alguns meninos que estão trilhando esse caminho já. Ainda não se profissionalizaram, mas eu acredito que logo vai ter algum aí. Do lado de fora, são os pais que vivem as emoções dos filhos dentro de campo. O Denis é pai do Lourenço. Ele apoia o filho e incentiva no esporte. E até escolheu o time para o filho jogar. Ah, ele gosta, tem que incentivar. O esporte é uma coisa de conjunto. Eles gostam, tem muito amigo. E tem que incentivar isso mesmo. O esporte é muito bom para a criança. E o que se ele resolver ser jogador de profissional mesmo? Vamos levar ele, vamos levar. E para o Corinthians de preferência. Ah, eu acho super divertido nessa primeira fase, né? Eu acho que o esporte hoje, na infância, ele é importantíssimo, né? E eu fico muito feliz. A gente super apoia eles. Mas o caminho para se tornar jogador não é fácil. E exige muito treino, dedicação e oportunidades. Que nem sempre chegam para todos. A frustração também é trabalhada na Escolinha do Popó. Esse é o meu principal trabalho, né? Mostrar para eles que nem todos eles vão conseguir chegar. Mas que está tudo bem. Não importa, né? O mais importante é eles criarem o gosto pelo esporte. Que isso eles vão levar para a vida inteira, né? Não só no futebol. O futebol pode ser uma válvula de começo. Para que eles possam futuramente ser um atleta de atletismo, de outras modalidades, né? Mas para que impedir o sonho destes meninos, né? Afinal, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Muito bem. Muito bom. Bacana. Gostei. Gostei demais. Adorei. E? Vamos de participações? Claro, Mari Verdana. A senhora manda aqui nesse programa. Por favor. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Fico muito feliz. Vamos aqui então, né? De participações. Pessoal, ó, muita chuva. Olha aí. Marcelo mandou para mim. Ele é morador lá do Jardim Carandá. Marcelo, um abraço para você. Obrigada pela participação, pela foto. Tá chovendo forte e ele aproveitou e mandou o palpite dele, viu? 3 a 0 para o Brasil. Preenche lá no link lá, hein? Preenche lá, Marcelo. Preenche no link para você ganhar. Boa sorte, viu? Agora, Israel, a próxima imagem é uma imagem de respeito. É? É. Por favor, meu diretor. Ah, um black. Não. Antes. Não tem como? Black. Deu um problema no azar. Deu black. Mas daqui a pouco voltamos. Uma imagem de respeito. É de respeito. Uma imagem. Daqui a pouco, uma imagem de respeito. Olha o diretor já falando aqui, ó. Dando spoiler. Não, mas você não está entendendo a comida. Mas daqui a pouco temos uma imagem. Bora Brasil. Mas daqui também, Bora Brasil. Rob Lima mandou para a gente. Rob, um abraço para você. Mandei o link aí, ó. Participa. Nossa palavra-chave é o World Sports. É isso aí. Vamos lá. Temos mais. Temos mais. A Cleide mandou uma selfie aqui. Cleide, um beijo para você, viu? Muito obrigada por participar, pela audiência. Quero mandar um abraço aqui também, ó. Manda um oi para mim, para todas as meninas da Guima Conceco. A Vilma do Novo Oeste. Vilma, beijo para você e para todas as meninas aí que estão participando, acompanhando. Inclusive, o seu esposo acabou de me mandar uma mensagem aqui também, que ele também está participando, viu? Também está participando. Muito bem. Vamos mostrar agora a imagem? Pode. Chegou? Vamos lá. Olha essa imagem de respeito, Israel. Olha que almoço bacana. Um almoço, sabe, bonito de família, sabe? Um arrozinho, uma linguiça frita, feijãozinho, um suco. Deduzo eu, né, que é de uva. O que mais? Uma saladinha aqui, ó. Tem até laranja cortada. Manga? Olha, manga também. Ricardo viu a manga aqui. Adorei uma mandioquinha. Uma salada de maionese, parece aqui, ó. Nossa, gente. Olha. Acertado. Olha essa imagem. Vocês não têm respeito com o trabalhador brasileiro. É uma imagem de respeito. É uma ousadia. Isso é uma ousadia. Vou protestar. Vou pra frente do quartel protestar. E se você apoia, buzine. Gente, quem mandou essa imagem foi o Jurandir. Jurandir, olha. Brincadeira, hein, Jurandir? Olha só. Brincadeira. Uma imagem muito bonita. Eu tenho certeza que esse cardápio tá delicioso. E que Deus abençoe e que nunca falte na sua mesa, viu? Nossa, exatamente. Que Deus abençoe. Olha, nossa. Beijo pra você e pra toda a sua família, viu? Ai, meu Deus do céu, viu? Mandou o palpite dele aqui também, tá? Lá no link. 3 a 1. Lá no link. 3 a 1. Jura? Preenche lá no link, tá bom? Vai que você ganha a camiseta, hein? Isso mesmo. Tem camiseta, tem o gás. Ó, se você ganhar a camiseta, beleza, você torce pelo Brasil. Se você ganhar o gás, você faz um prato pra gente, uma marmita. E você traz pra gente. Você não tem fome? Eu tenho. Tá doido? Eu morro de fome. Eu morro de fome. Eu tenho fome, inclusive. Gente, olha um almoço lindo desse. Ai, adorei. Olha, sinto o cheiro daqui. Ai, ai, ai. Nossa, olha o tanto do meu barrigo. Tanta fome que eu tô. Pelo amor de Deus. Base do café e água. Exatamente. E ar. E ar. E ar. E ar. E ar. Não, rapaz, todo dia eu esqueço minha bolacha de água e sal lá na cozinha de casa. Chega hoje, eu já põe na mochila. Não, eu tenho que chegar e pôr no carro. É, já deixa no carro. Se não esqueço, todo dia a dona Fernanda, você esqueceu sua bolacha. E olha, ajuda, viu? Hã? Ajuda. Dá uma enganadinha na fome. Dá uma balanceada, assim, você não fica nessa pendência. Nossa equipe da... Dá mais a gente que vai até tá hora pra, né? Pois é, nossa equipe da edição, eu sempre passo lá e pego o Ricardo traz, o Matheus traz. Mas os caras são tão assim que não oferecem pra nós. Não, mas pra mim não, também não oferece não. Você pega? Eu vou lá e, entendeu? Passo lá, pego umas três e vou embora. Ô, diretor, oferece uma bolachinha pra mim aí, diretor. Ajuda aí, que tô demais. Hoje tá de parabéns. Tem um dia que eu tô com fome, mas hoje, menina, tô de parabéns. No próximo bloco tem pulseira de prata. E mais um caso, sabe do quê? Hã? Mais um caso você vai contar pra gente. Mais um caso. E teve gente caindo no golpe do Facebook. Não acredito, Israel. Oito mil reais. Tá bom pra você, Chuchu? Meu Deus. Oito mil reais. Tá bom pra você, queridão? Daqui a pouco. Daqui a pouco, gente. Tem coisas que é melhor esquecer. Mas outras são nossa responsabilidade lembrar. É o caso da vacina contra o coronavírus. Conclua o ciclo vacinal e as doses de reforço pra se manter protegido das novas variantes da covid-19. Previna-se usando máscaras em locais fechados e aglomerações. Em caso de suspeita, realize o teste em uma unidade de saúde ou farmácia. Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br. Aqui na Escola César, a gente prepara os alunos pra conquistas que você ainda nem consegue imaginar. Por exemplo, já pensou se sua filha vira uma médica que também entende de robótica? Vem, doutorado. Mas você quer mais. Você quer seu filho explorando espaço. Bem, aqui a gente ensina tecnologias que vão fazer ele decolar. Iniciando o lançamento de matrículas. E que aqui é a Escola César. Aqui, seu filho faz o futuro. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Quem ama cuida. Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 3524 0730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Compram produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Especial decoração de Natal da Giga. Bolas de Natal lisa a partir de R$ 4,99. Árvores de Natal verde e nevada diversos tamanhos a partir de R$ 14,99. Saia para árvore de Natal diversos modelos a partir de R$ 19,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Só na Giga você encontra tudo para deixar seu Natal ainda mais especial. Giga! A gigante do seu lar Agora tá na hora, deve ser agora Tá na hora do Pulseira de Prata Pois bem, no bloco passado do Pulseira de Prata, nós havíamos falado sobre relacionamento, traição. E aí o indecente foi lá e cacetou a moça Ai Encheu a mulher lá de tapa Macetou a coitada Macetou a coitada Ai Aí eu te pergunto O que que leva o cidadão a fazer uma violência? O que que leva? Mais um caso de violência doméstica se repete neste final de semana. Desta vez, o pé sujo, o barrigudinho, o indecente, chegou ó, mamado. Ma-mado Macetou a coitada Eu achei engraçado, né rapaz? Quando você toma uma assim, né, um socialzinho ali e tal, eu fico mais romântico com o seu Ricardinho. Eu não sei, parece que, né, eu fico mais... Falo palavras Eu durmo Também pode acontecer isso, de ficar com sono e deitar e dormir. Não, o cidadão encheu a tampa de goró e chegou em casa. Macetou a mulher Ficou brabo Chegou em casa Gente Macetou a mulher Vê se pode uma coisa dessa E o pior Ele ainda enforcou Coitada, rapaz Bateu, enforcou A mulher teve que fugir pra casa da visita Senão ia morrer lá na mão do cara Agora, troco de quê? Ah, troco de quê? Conta pra gente, Albert Silva E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, Israel Porque no sábado, mais um caso de violência doméstica aqui em Transagoas Esse fato aconteceu no Jardim Cangalha, por volta das 11 horas da noite A polícia foi até lá, né, num chamado aí de violência doméstica A vítima, uma mulher de 29 anos, ela relatou Isso tá no boletim de ocorrência Relatou que foi enforcada E que o marido, né, chegou aí a agredi-la A bater nela, né Ele chegou muito bêbado, chegou muito alterado Passou a agredir aí a esposa, xingando, né A polícia foi atrás desse homem E acabou encontrando ele, viu A polícia levou ele até a delegacia E aí a esposa, ela disse assim Ó, eu vou fazer o boletim de ocorrência Porque eu tenho medo que ele possa voltar a me bater, né Com medo Mas aí, passados alguns minutos Sabe o que aconteceu, Israel? Novamente, o que aconteceu no primeiro caso A mulher decidiu não representar contra o autor, tá Não quer que ele seja preso Não quer de jeito nenhum Pediu pra que ele fosse solto Que isso não passou de um desentendimento Mas o fato é que ele chegou bêbado Ele agrediu a esposa Ele a enforcou A esposa acabou apanhando dele E na delegacia, ela acabou contando Que isso não passou de um desentendimento Lamentável Dois casos com características bem parecidas Mas a história é a mesma Eu volto com você Infelizmente, né Infelizmente Infelizmente Agora eu fico imaginando, né A cabeça da mulher, né Olha como que a mulher Ela tá sujeita A violência Ela é agredida Ela foi enforcada Vai anotando aí Sofreu esse trauma psicológico Porque dá medo Como é que ela olha pro cidadão O mesmo que abraçava O mesmo que beijava O mesmo que falava Eu te amo Se vira contra ela Se torna o inimigo No número um dela E ela ainda assim Resolve Não vou registrar a ocorrência Porque eu não quero ver ele preso Olha Olha o trauma Não tem nem palavras, né Pra dizer o que uma mulher dessa sofre É o mesmo Sabe Porque no dia anterior Uma noite anterior Os dois dormiram juntos Com certeza Trocaram declarações de amor Se beijaram Se abraçaram No dia seguinte O pé sujo Chega, ó Mamado E se vira contra Se vira contra A sua companheira E por qual motivo No primeiro caso O cara achava Que tava sendo traído Amigão Você tá sendo traído Se você tem certeza Você tem certeza Tchau Ô dona Maria Obrigado, viu Não, você vai Indo embora Por quê? Porque a senhora me traiu Tô picando a rola Tchau Não, mas não é verdade É verdade Tá aqui São as provas Agora Suposição Fofoca Conversinha Aí não Tem que ter certeza Nada de bater Agora essa mulher Foi enforcada As duas Chegaram na delegacia A senhora vai fazer O boletim de ocorrência Contra o seu marido? Não Não, porque eu não quero E cuidado, tá? Quantas e quantas vezes Nós já fizemos reportagens Aqui falando de violência doméstica Começa assim Um grito O início É um grito Segundo passo Um empurrão Terceiro vira agressão E se não registra Piora Piora Não sou eu que tô falando, não São dados Da Secretaria de Assistência Social Da Delegacia da Mulher Que comprovam Perdeu o respeito Já era Quando perde o respeito Já era Já era Então, cuidado Cuidado Agora você tem que tomar cuidado também Gente, ó Isso aí eu te falo Eu tô cansado de dizer pra você Cuidado com anúncios de rede social Que, ó Crescem os seus olhos Que, ó Enche sua boca Vou tirar proveito Vou ganhar uma nota Vou faturar Vou ficar boniquinho Bonitinho Bonequinho É golpe É golpe Golpe Vítima de esteranato Perde Oito mil reais Por comprar uma motocicleta Que estava sendo anunciada Em uma rede social Jean Martins Olá Israel Olá a todos que nos acompanham Segundo o boletim de ocorrência Compareceu a unidade policial Por volta das 14h55 Na última sexta-feira A vítima Um homem de 32 anos Morador da cidade De Aparecido Taboado Informando que visualizou O anúncio de venda De uma motocicleta Uma Honda MRX Pro 160 De propriedade do homem De 34 anos Residente em Paranaíba Em um grupo de Facebook De classificados Compras e vendas Em sua cidade Tendo como anunciante Uma outra pessoa Não sendo aí O proprietário da moto Então entrou em contato Com o anunciante E este Subcitou o número Da vítima Na sequência O golpista Supostamente Passou o número Para uma terceira pessoa Que entrou em contato Com a vítima O esteranatário Também entrou em contato Com o real dono Do veículo Afirmando que estava Dezendo dinheiro Para a vítima E que daria A moto Como forma De pagamento E que a vítima Visitaria o veículo Antes de efetuar O negócio Após ver A motocicleta E se interessar Pelo negócio A vítima Efetuou Dois pagamentos Via Pix Num total De 8 mil reais Sendo um Pix No valor De 5 mil reais E um outro No valor De 3 mil Para duas contas Diferentes Após efetuar O pagamento Foi atrás Do proprietário Do veículo O qual afirmou Que não Teria recebido Dinheiro da venda Se recusando Entregar a motocicleta Momento Em que a vítima Suspeitou Ter caído Em um golpe E procurou A delegacia Para registrar A ocorrência O golpe Aplicado Consiste Em que os Telematários Intermediam A negociação Passando-se Pelo proprietário Do veículo Iludindo Ao mesmo tempo A vítima O potencial Comprador E o real Dono Do veículo O proprietário Da motocicleta Compreceu Junto com a vítima Da delegacia Para o registro Da ocorrência De Pranaíba Jean Martins Ai, 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 ai Vamos pegar um exemplo Eu ia mostrar Aqui a caneca do desejo Todo mundo quer ganhar Vamos conversar lá com o Fernando Para a gente sortear uma caneca Três pessoas já pediram A minha caneca já Querem a caneca A Carla é uma Depois teve duas pessoas Eu queria uma caneca dessa Quanto custa uma caneca Num preço comum Um, ai Dez Doze Treze Quatorze Vinte Que quinze, rapaz Dez reais Certo? Um exemplo Para você, assim Só para você Falar assim Olha, colhe Dez reais Aí No Facebook No Instagram O estelionário Vai lá e coloca A mesma caneca Por cinco Quatro Seis Quatro Sete Quatro Oito Três Quatro reais Quatro reais Justamente Para você Crescer o olho Crescer o olho Encher a boca Agora eu vou fazer uma grana Agora eu vou ganhar dinheiro Agora Mas é tudo Para te enganar É golpe É golpe É golpe Fique Esperto Com o golpe Eu não gosto De comprar nada Pela rede social Eu ia comprar A camiseta A torcida Do Brasil Tal Na hora que eu digitei Lá A torcida Mulher Vem com uma conversa Ah, não sei o que Mas está estranho Já na hora Deletei No site Lá em cima Tem aquele chaveirinho O cadeado Lá No site Eu compro Tranquilo Normalmente Mas em rede social Eu não compro Não Mas não compro Mesmo A não ser que eu ligue Para a pessoa Ô, fulano Ô, Ricardo Quanto está a caneca Aí o Ricardo Dá todo lado Fala, Israel Está cinco Está quatro Aí eu compro Quando eu falo Com a pessoa Ah, preciso ver Preciso ir aí no local E mesmo assim Corre risco ainda De cair em golpe Fique atento Principalmente agora Nesse período do ano Porque é Copa do Mundo É Natal Festas Sua cabeça O golpista está a milhão Está totalmente distraído É a hora que o golpista Vai lá E comete o crime E você Que não está atento Acaba Caindo E perdendo No caso deste homem Em Paranaíba Oito mil reais Tá bom pra você? Oito mil reais Que coisa, hein? Vem comigo Porque agora Dona Mari Nós precisamos Chamar a atenção Deste povo Bonito Com certeza Povo que está aí Em casa Ou no trabalho Ou no carro Pra saber como que participa Das nossas promoções Está quase Vamos falar então Natal verde e amarelo Israel Você fala Natal verde e amarelo Natal verde e amarelo Gente, é a nossa promoção Pix verde e amarelo É muito fácil de vocês Participarem E concorrer a muitos prêmios O nosso WhatsApp na tela 992-34-4539 Mandou um oi Boa tarde, Mari Boa tarde, Israel Você já vai receber aí O link Do Natal verde e amarelo É só clicar nesse link Preencher lá A nossa palavra-chave É Word Sports Então preenche lá Tudo certinho Beleza Você já está participando Do Natal verde e amarelo Que tem Pix de 100 reais Todos os dias Se você comprar Nas empresas participantes também Você leva 500 reais Muito bem E o vendedor Das empresas participantes Leva 200 reais 200 Então tem muitos prêmios Até o dia 24 de dezembro Que inclusive Dia 24 Tem uma bicicleta elétrica Aí sim, dona Mari No dia 23 de dezembro Ao vivo Rapaz Dia 23 de dezembro É daqui 18 dias Aí, ó Aqui 19 Dia 12 Tem coisa muito bom também Dia 19 tem coisa muito bom É Daqui 19 dias Aniversário Aniversário Sim Já recebeu convite Não, mas vamos falar Vamos falar No dia 23 Daqui 18 dias Teremos o sorteio De uma bike elétrica Será no dia 23 E a gente entrega No dia 24 É, ué Se a pessoa estiver Nos assistindo A gente vai ligar Você acaba de ganhar Uma bike elétrica Corre aqui Porque o sorteio Vai ser aqui Neste programa Uma bike elétrica Dá três vagos Pra sua casa Mas até chegar A bike elétrica Tem peru Tem camiseta do Brasil Chocotone Tem chocotone Tem panetone Tem gás Exatamente Tem muita coisa Tem camisa Olha o gás Inclusive o gás Está chegando a hora Está chegando a hora É o gás Lá do depósito De gás Avenida Um gás De durabilidade De preço bom E de entrega rápida Viu gente Então olha Participe aqui com a gente 992-34-4539 É um link também Que você recebe Tudo junto Já falei do Natal Verde e Amarelo Já falei do gás Na sua semana E agora Israel E agora minha filha E agora é torcer Corre Manda sua mensagem Porque você pode ganhar Hoje tem o gás Mas no Natal Verde e Amarelo Tem camisa Tem bola Chuteira Tem meião E agora é torcer E participar Do nosso bolão Bolão Tem bolão Tem uma camiseta da seleção Aí pra você Ricardo por favor Joga aqui pra mim A camiseta da seleção Por favor Por favor Pode vir aqui Pode vir aqui Muito obrigada Ricardo Pega aqui Israel Mostra pro pessoal Eu falei não Porque eu não queria mostrar Ah mostra sim Só porque você que é amarela Olha o detalhe Aqui do botão De acordo com o meu amigo Chega perto Pera aí Chega perto Chega pertinho Viu? Detalhe do botão Deixa eu mostrar Muito bonita Esse negócio aqui pra você Olha o preço Muito bonito É outro lado Não é o preço Do outro lado Deixa eu virar aqui Ah já virou Olha lá Já virou Não Essa aqui é pra você torcer É pra você torcer É pra você torcer Camiseta da nossa seleção Amarela Eu tenho certeza Eu tenho certeza que você vai Amar Brasil Amar Tá empolgado gente Calma Vamos Brasil Vamos Brasil Vamos Brasil Mande seu palpite Ó Um palpite será aceito Até 14 horas e 59 minutos Isso mesmo Porque o jogo é as 15 14 e 59 Parou Eu parei Encerrei Quero ver Quem vai levar essa camiseta Só no final do jogo É claro Se mais gente Acertar o mesmo palpite Aí a gente vai lá Fazer um sorteio Lembrando Israel Que esse bolão É de todas as nossas Programações Aqui do grupo RCN Você pode participar por aqui Pelo nosso WhatsApp Tem o WhatsApp lá da Cultura FM Também Band FM Todas as nossas Programações Você pode levar essa camiseta Pra casa Então ó Participa aqui do nosso Participa lá na Band Também na Cultura FM Aumenta as suas chances Muito bem Copa do mundo Hoje a gente vai passar Hoje né Israel Copa do mundo Dona Kelly Martins Tem copa Não pode falar Kelly Martins Já já ela vai olhar lá A minha coordenadora Comprou pra mim de aniversário Ê Tô sabendo não hein Kelly Ê Não tô sabendo não Ela tem din-din Isso é verdade Isso é que a gente tem que concordar Então vamos para o nosso WhatsApp? Não Com participações? Calma Vamos para o nosso Intervalo? Pausa Calma Segura Segura Gente Eu não sei vocês Tá participando? Eu tô nervosa Calma É para ficar nervoso Tá participando? Não tá Dá tempo Vocês têm Três minutos Para se inscrever aqui E concorrer os prêmios Gente olha aqui o tanto de mensagem Gás Tem o gás Põe o gás aí Tem o gás Rapidão Corta o gás Tem o gás na sua semana Corta o gás Olha o gás Olha o gás Dá o gás Gás pra você aí em dezembro Cortou 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 Tem a camisa da Seleção Brasileira Tem Tem camisa do Brasil Bora participar então Bora participar Ricardinho já deu palpite 1 a 0 Mari Verdun 2 a 0 2 a 0 Mari Verdun Israel Espírito 2 a 0 também Para o Brasil Vamos que vamos Brasil Atropelar Olha a fotinha Tem fotinhas? Vamos mostrar Ah duas fotinhas Então vamos lá Olha ela aí Coisa mais linda Olha essa é a Clô E a Maria Clara Elas estão acompanhando o TVC agora Maria Clara Beijo pra você da Tia Mari Do Tio Israel Ah Maria Clara Minha sobrinha Beijo Pois é Tá lá assistindo o TVC Maria Clara de Oliveira Xavier E a Clô também tá lá acompanhando a gente Clô já participou aí das nossas promoções? Já participou Três links hein Mandei aí pra você Ó cruza os dedos Quem sabe você leva o gás Ou essa camiseta Ou você leva também Pix verde e amarelo Temos mais fotos? Vamos A outra fotinha foi Clô também Que mandou a gente Olha Trabalhe com uma pessoa Como o Israel Olhe para a Mari de verdade E como a Mari briga com o Israel Olha a cara da Mari Brigando sempre É nós amigo Somos nós Bate aqui Claro Olhe 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 Já posso te torcer? Não calma Ainda tem daqui a pouquinho Não Eu não queria torcer hoje Porque hoje eu falei Eu não aguento mais Agora já tô animado Eu vou torcer Como não queria torcer? Acha Não Eu queria paz Descansar? Paz? Paz? Paz O que eu preciso é de paz Porque eu vou te falar Tem uma coisa que o brasileiro não tem É paz E ainda com copa não dá Depois de domingo animado Chuvoso Aí vem o Brasil Haja coração Haja coração Exatamente Israel Bora, bora, bora No próximo bloco então A gente tem sorteio gente Olha Sorteio do gás Sorteio do gás E já vai valendo o bolão Bolão até as 14h59 Isso mesmo Voltamos já já Tem coisas que é melhor esquecer Mas outras São nossa responsabilidade lembrar É o caso da vacina contra o coronavírus Conclua o ciclo vacinal E as doses de reforço Para se manter protegido Das novas variantes da covid-19 Previna-se usando máscaras Em locais fechados e aglomerações Em caso de suspeita Realize o teste Em uma unidade de saúde Ou farmácia Saiba mais em www.coronavirus.ms.gov.br Maior ação de vendas do ano Está chegando Esquenta Black Todimo Antecipamos algumas ofertas Para você economizar Confira Porcelanato Portinari 80 por 80 Retificado 92,90 Porta em alumínio branca 1.399 Caixa d'água forte leve 500 litros 229,90 Kit Casa Ok Lotus Pronto para instalar 999,90 Comprem até 8 vezes Sem juros nos cartões Esquenta Black Todimo É por tempo limitado Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande Comprando o MSCAP 100 mil é bom 200 mil é melhor Agora 300 mil é sensacional Isso mesmo 300 mil só no quarto sorteio E tem mais No Super Giro 30 prêmios de 2 mil reais Do primeiro ao terceiro sorteio 10 mil em cada E no quarto sorteio 300 300 300 300 300 mil De uma só vez Isso mesmo 300 mil reais Faz só no quarto sorteio MSCAP Ajude e concorra Começou a promoção Compre e ganho Na torcida pelo Brasil Da Casa das Cores Comprou produtos coral Você leva na hora Brindes para torcer e vibrar Com nosso time São muitas ofertas imperdíveis Para você curtir os jogos do Brasil Reformar a sua casa E marcar um golaço Confira Esmalte Coralite Galão 3 litros e 600 A partir de 129,90 Tinta piso coral Lata 18 litros A partir de 319,90 Acesse nossas redes sociais Casa das Cores E confira o regulamento Casa das Cores Casa com sua casa Casa com você Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato Com a Sete Farma No número 67 3524 0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda Cidade de Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Agora está na hora TBC agora Está na hora De faturar prêmios TBC agora Está na hora De faturar prêmios Está na hora De faturar Uma recarga de gás Lá do depósito De gás avenida Olha só Gás de qualidade De durabilidade De durabilidade Preço bom E olha Entrega rápido De durabilidade também Antes da gente Fazer o nosso sorteio Calma Segura Sim Japão e Croácia Um a um Vai para a prorrogação Meu Deus Vai na diretor Bem certeza Que vai para a prorrogação Por enquanto sim É meus amigos Agora acabou Aquele mamãozinho Na açúcar Agora é Briga mesmo Como diria meu amigo Ricardinho Sangue no zóio Sangue no zóio Vamos lá então Dona Mari Vamos para o nosso sorteio Estou aqui respondendo o pessoal Israel está bombando Bombando Não Cancela Pode cancelar Parou Quem participou Participou Do gás Quem participou Participou Pare Então vamos lá Vamos lá Quem participou Cruz os dedos Está na hora Mas espera Contando Dois minutos Cruz os dedos Quem participou Boa sorte Vamos ver quem leva O gás Muito bem Ilene da Silva Cacemiro Do Colinos Ilene Olha você está levando Ilene ou Ileni Bom você acaba de ganhar um gás O gás da sua semana Você tem que vir buscar aqui amanhã Isso O voucher A gente vai te entregar um voucher Mesmo que você tenha Não é um multijão Calma É um voucher que vale a recarga do seu gás Isso mesmo Até porque se você já tiver com o seu cheio Você pode tirar aí depois de dois meses um prazo máximo Mas vai até o depósito de gás avenida Muito bem Mentira Primeiro vem aqui Pega o voucher Aí vai até o depósito Se caso for Olha meu gás está cheio Agenda e pega no mês seguinte Você vai ligar para eles ou não liga mais? Olha é bom que vocês entrem em contato conosco Mas a nossa equipe entra em contato com vocês também Muito bem Então a Ilene lá do Colinos Acaba de ganhar aí um vale gás Um voucher do gás avenida Depósito de gás avenida gente E lembrando que o nosso bolão continua Bolão continua É as duas e cinquenta e nove Duas e cinquenta e cinco Não duas e cinquenta e cinco 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 O bolão funciona Nove Testa de cinquenta e nove Quatorze horas Cinquenta e nove minutos Do horário de Mato Grosso do Sul É Horário MS O bolão Não adianta mandar mensagem depois Porque não vai funcionar Aí o sorteio né Porque com certeza Igual da semana passada Do jogo passado Um bilhão de gente Colocar o mesmo palpite lá Menos de camarões Mas do primeiro jogo Que a gente fez o sorteio Ninguém esperava Tinha quinze Dezenove pessoas Com o mesmo palpite A gente teve que fazer o sorteio E deu o Claudio Enir Hoje a mesma coisa Você vai palpitar Claro que vai ter mais pessoas Que junto com você Que vai colocar o mesmo palpite A gente vai fazer o sorteio E aí sim A gente vai no Instagram Faz lá a revelação Quem ganhou Quem levou a camiseta E tem que vir aqui Não vai ligar não Aqui conosco Aqui conosco Olha Beijo pra vocês Boa sorte Pra todo mundo Que tá participando Principalmente da camiseta Muito bem E sendo assim A gente encerra Mais um TVC Desta segunda-feira Tem a reprise Logo mais Às 17 horas Um beijo O pessoal da reprise O pessoal da reprise Que sempre nos acompanha Inclusive participando também Também Amanhã estaremos de volta Com informação Prêmios Prêmios Amanhã é dia de visita Oba Sim Entrega de prêmios E a vitória do Brasil Se Deus quiser Vitória do Brasil Bora Brasil Tchau Tchau E assistiu TVC Agora Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das cores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVC HD Todimo A gente nasceu para construir Odonto Company Paixão pelo seu sorriso Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade